Música É claro que esse casal lindo tinha que estar presente hoje na festa dos 460 anos aqui de Santoneira da Maçã Vale de Gala, Gilmar Bessa e Andréa Bessa, Andréa é a proprietária das duas unidades da Pela e Capele aqui no ABC E Gilmar Bessa, delegado da Seccional aqui de Santo Andréa, com licença que eu vou beijá-la Boa noite, querida Andréa, com licença que eu vou beijá-la Boa noite, meu querido Gilmar, quero que vocês falem Meu querido e grande amigo também Boa noite, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre Santo Andréa 460 anos, cidade que vocês vivem, que vocês investem Quero que vocês falem um pouquinho sobre o município Olha, eu adoro, nasci em Santo André, sou andrense Ah, sou andrense de coração Sou andrense de coração Adoro a cidade Estar participando hoje desse evento super bonito Também estou super feliz Porque realmente Santo André merecia um evento deste E estou muito contente em poder participar Mais um aniversário aqui em Santo André Ver o crescimento e estar participando do crescimento Realmente é uma satisfação muito grande Mas por que você investe aqui no município? Há quanto tempo, Andréa? Há 10 anos este ano É efetivamente o PLKP, né? Mas antes, já antes, né? Mas o PLKP, 10 anos A primeira unidade foi no Shopping ABC? Foi no... A primeira foi ainda no... Que era o ABC Plaza Que era o ABC Plaza E hoje é o Grand Plaza E hoje é o Grand Plaza Hoje você não está mais lá, está no Shopping ABC? No Shopping ABC, hoje eu estou só no Shopping ABC aqui em Santo Andréa Em São Caetano ou no Parque Shopping São Caetano? No Parque Shopping São Caetano É bom investir no município? Vale a pena? Vale, vale muito a pena É gratificante? Demais Demais Um público maravilhoso Reconhece o nosso trabalho É muito bom E aí, meu querido Gilmar, delegado Já trabalha na área da segurança E que contribui com a segurança Não só do município, mas de toda a BC, né, Gilmar? Tu trabalha já um pouco mais árduo, meu amigo Boa noite É, boa noite, Gilberto Na verdade é assim, sabe, de meio a gente Eu sou mineiro Sacramento Mas tenho uma admiração, um amor Muito grande por Santo Andréa Que é a minha terra que me abraçou Me acolheu Minha família Minha esposa Meus filhos Então, eu assim, sabe Tudo que eu faço Eu faço pensando na sociedade de Santo Andréa É um pedido Juro por Deus, é verdade mesmo Não é demagogia, não Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade Você tem Todos nós temos uma responsabilidade muito grande Com o que está acontecendo em Santo Andréa Então, existe uma expectativa muito grande Uma perspectiva muito grande Que as coisas vão cada vez melhorar mais Isso aqui é um evento Assim, sabe, de muitos amigos Eu acho que a polícia O judiciário O ministério público A OAB Os advogados Os empresários Enfim A sociedade Sociedade unida Em prol Do bem comum Do bem estar Eu acho que o resultado Só pode ser melhor Para nós e para os nossos filhos Para a nossa sociedade E o objetivo nosso É propiciar Para a sociedade De Santo Andréa e de São Paulo Uma segurança maior Para que todos nós Todos nós Tenhamos como resultado Uma vida melhor Um bem estar É isso que O Estado é para isso Que é o que a Andréa Na Peli Capelli faz Muito bem Há 10 anos Bem estar Fica bonita Nas duas unidades de São Caetano E de Santo Andréa Que agora faz 10 anos Tem comemoração esse mês? Tem comemoração Dia 25 25 de abril Aniversário de 10 anos Peli Capelli Peça na Peli Capelli Peça na Peli Capelli O mês inteiro Que modéstia a parte A minha mulher está maravilhosa hoje Eu não ia falar nada Se não podia sair daqui preso Mas que a mulher do Gilmar Está bonita Ou melhor Ela sempre foi bonita Obrigado Andréa Parabéns Então Peli Capelli Mês de abril inteiro Em festa Obrigado Obrigado Gilmar Grande beijo para você Parabéns ao trabalho Trabalho sério Não é fácil não Andréa da Peli Capelli Mês de abril Mês de aniversário 10 anos O pessoal pode passar lá Para curtir E aproveitar as promoções Certo? Parabéns Obrigado e parabéns Santo André 460 anos Olha aqui No Aramaçã Let's face the music And dance Dance Let's face the music Look at that music Why not face the music And dance Bye Serve Serve ų